Mais um vídeo do nosso canal, eu sou Igor Silva e o nosso tema de hoje é O que está no seu caminho? É um novo amor ou é um amor antigo? Opção 1 é o diamante verde, é o cristal verde, opção 2 é o cristal vermelho para quem já teve um relacionamento com essa pessoa ou ainda está para quem já teve algum tipo de relacionamento sério Opção 3 é o cristal amarelo, opção 4 é o cristal roxo para quem está conhecendo alguém ou já conhece mas nunca teve nada sério com essa pessoa Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentia afinidade Quero lembrar para vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O whatsapp é esse que está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal É muito importante a sua inscrição, que com isso você ajuda o canal Hoje a corrente de oração é para a mãe e a sã Então coloque todos os seus pedidos aí Para a mãe e a sã abençoar você Ou para a santa bárbara, para quem for católico Coloque aí todos os seus pedidos, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês Eu sou o Cigano Igor e vamos para mais uma super tiragem No seu caminho tem um novo amor ou um amor do passado? Mentaliza aí Traz a sua energia para cá, tá pessoal? O tarô vai revelar para você nesse exato momento Se no seu caminho tem um amor do passado ou um amor do futuro Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Mentaliza aí e vamos ver o que está previsto nos seus caminhos O tarô responde para você Lembrando que todos os oráculos são preparados antes do início da tiragem, tá pessoal? Novo amor ou o amor do passado? Cristal verde Para você que fez a sua escolha e optou pelo cristal verde Vamos ver se é um amor novo ou se é um amor do passado Quem está gostando do canal, coloque nos comentários aí Novo amor ou amor do passado? Oito cartinhas E o tarô responde para você nesse exato momento O que está nos seus caminhos, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem de hoje A nossa consulta online para você Para você que escolheu aqui o cristal verde Novo amor ou amor do passado? Pessoal, aqui, tá? Fala que você realmente não está passando por um bom momento Você está com Com certa dificuldade de entender, tá? O que está acontecendo na sua vida Por quê? Muitos de vocês estão passando por problemas inesperados Por situações de fofocas, intrigas Ou desconfiança Sua vida você está levando de forma errada, tá? Vejo aqui que você está remando, tá? Sua vida de uma forma errada As coisas não estão tão bem para você Você está passando por algum tipo de conflito, barreiras Dificuldades impostas por alguém Ou até mesmo Por algum tipo de Por algum tipo de energia que está em você também, tá? Ou alguém jogou nessa energia Ou essa energia foi Algo que você pegou realmente como karma de família Mas o mais importante que vem ser revelado aqui Que na sua área amorosa, tá? Por causa dessas energias que você está no momento, tá? Faz com que você Tenha que se dedicar mais Para que você possa ter o retorno daquilo que você quer Muitos de vocês querem o amor do passado, tá? Mas por algum motivo terminou, não deu certo Houve um afastamento Mas esse afastamento é por essa energia Que eu estou relatando para vocês aqui, tá? Aqui fala o seguinte Se você se livrar dessa energia Ou se você trabalhar isso na sua mente Você vai sim colher o que você quer Com essa pessoa do passado Que aqui é uma pessoa do passado, tá? Fala que esse ciclo teve uma finalização Porém, se você quiser Vocês vão ter momentos felizes ainda, é claro Se você conseguir se livrar dessa energia Que eu estou relatando para vocês aqui, tá? Aqui fala que vocês têm sim uma conexão de vidas passadas Vocês são parceiros ideais E fala que haverá uma nova oportunidade Para que vocês possam sim ainda estar juntos Mas, de novo, eu falo Depende muito de você se livrar dessa energia Para você conseguir resolver os obstáculos que estão aí E resgatar esse relacionamento Já que é a sua vontade Pessoas que escolheram o cristal verde São pessoas que querem aqui Uma reconciliação com alguém do passado Isso aqui está bem claro para a gente aqui no jogo, tá? E isso sim será possível Desde que você se livre dessa energia que foi falada Uma energia que foi colocada por alguém Ou uma energia realmente de herança de família, né? O tão conhecido karma Falo para vocês aqui também que Se você melhorar a sua cabeça Se você ouvir esse conselho Você vai ter momentos favoráveis Aonde você vai começar A estar bem com você mesmo E quando uma pessoa está bem com ela mesma O chame se abre Para você conseguir os seus objetivos Seja ele na área que for Para que você possa obter um objetivo Alcançar esse objetivo Você tem que ter confiança Para você ter confiança Você tem que estar melhor com você mesmo, tá? Com isso você vai ter a felicidade Você vai ter a estabilidade que tanto você quer Tanto no amor como na área financeira Como o jogo é virado Como essa consulta aqui É basicamente para o amor Aqui fala que não é um novo amor É um amor do passado Que está nos seus caminhos ainda, tá? Porém, você tem que resolver essa questão Que está sendo relatada para você aqui, tá? Tenha paciência Não se desespere Tenha tranquilidade Que você vai conseguir resolver isso, tá? O seu lado mental É o lado que você tem que resolver Igor, mas como eu resolvo isso? Tome banho de descarrego Faça uma abertura de caminhos Trabalho de abertura de caminhos Converse com o seu mentor espiritual Converse com os seus guias Controle a sua mente Para você não se negativar Seja uma pessoa positiva Que automaticamente você vai estar Se libertando dessa energia Muita gente aqui Que escolheu o cristal verde São pessoas muito negativas São pessoas que não acreditam em nada, tá? Ou acham que acreditam E mesmo assim As coisas não dão certo Por quê? Tem gente que Não sabe nem Nem permite Nem aceita Ouvir um conselho Entendeu? Tipo aquelas pessoas Que sabem tudo Gente, o que eu falo é para o seu bem Aprenda a escutar mais Aceite o que está sendo ofertado E mude a sua vida Dê um reset na sua mente E tenta mudar a forma Que você está levando a sua vida E que as coisas vão realmente Mudar, tá? Você está precisando sim De um reset na sua vida Você está precisando mudar a sua mentalidade Para as coisas terem um novo sentido Tá bom? Chegou o momento da verdade Vem a luz E você acreditar no seu eu superior Acreditar em alguma coisa Para que você possa Realmente Ter acontecimentos bons na sua vida A virada de chave da sua vida Só depende da sua clareza Tá bom? Com isso você vai abrir seus caminhos E você vai ter o amor que você tanto quer Você vai reconstruir a sua história A carta da torre fala de destruição Fala de brigas, de confusões E também fala de mudanças bruscas É o que eu estou relatando aqui nesse jogo Para você ter na sua vida Uma mudança brusca de atitude Mudança brusca de sentimentos De pensamentos Para que você obtenha sim Uma melhora de vida Chegou a hora de você mudar, tá? A hora é a hora Para você ter o que você quiser na sua vida Mude a sua mentalidade Acredite, tenha fé Tenha pensamentos positivos Olhe para o universo e fale Eu permito, eu recebo, eu aceito Tudo de bom para os meus caminhos Toma o banho de boldo Vai lá no site EnigmaDoriente.com.br É só abrir o Google Escrever EnigmaDoriente.com.br E você vai achar o nosso site Com dicas de banhos Simpatias Faz os banhos de descarrego lá E vai realmente mudar os seus caminhos aí, tá? Bom, essa foi a tiragem do Cristal Verde O Tarot revelou para você Que na sua vida está projetado um amor do passado, tá? Esse amor que você tanto quer Coloque o seu nome para a corrente de oração Com a nossa querida e poderosa mãe Minha Sã Faça os seus pedidos Coloque com fé Compartilhe esse vídeo, tá? À medida que você ajuda o canal a crescer Você também cresce Entendeu? É uma via de mão dupla Você dá e você recebe Que a mãe Ansan abençoe você E todos os seus propósitos de vida Cristal da cor verde Deixa eu beber meu cafezinho aqui Se você achou que não combinou com a sua realidade, tá? Assista a tiragem do Cristal Vermelho Que também é para quem já teve relacionamento com essa pessoa Tá? Ou para quem está no relacionamento com essa pessoa Entendeu? Bom, pessoal Novo amor ou amor do passado Que está nos seus caminhos Mentaliza e vamos ver o que o Tarot responde para você Lembrando, não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia De nove horas da manhã Às dezoito horas Tem gente que manda mensagem a meia-noite Que é ser atendida E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Quero mandar alô ao pessoal da Holanda Portugal Pessoal dos Estados Unidos Pessoal do México participando Muita gente da Suíça Suécia E todo mundo do meu Brasilzão Muita gente participando do canal Muita gente de fora, né pessoal? Nosso canal, ele não tem fronteira Nós vamos aonde tiver que ir Para ajudar você, ó Que está vendo esse vídeo agora Você não pediu ajuda? Cigano Igor chegou aí, ó Onde você está Só depende de você agora Obter a sua ajuda Traz para cá essa energia Você está vendo esse vídeo Não é por acaso, tá? Espiritualidade Quer falar com você Vamos ver aqui agora O cristal vermelho, pessoal Vamos ver aqui o cristal vermelho Novo amor ou amor do passado O que está projetado para os seus caminhos Para você que escolheu aqui a opção 2 O cristal vermelho Iniciamos com a carta de paus Que fala o que, gente? Movimentação de comunicação Ou seja, novo amor nos seus caminhos Oportunidade com alguém novo Alguém que você está conhecendo Alguém que você vai conhecer É uma pessoa que vai te fazer um convite Independente da sua situação Para você que é um novo amor Que é a sua solução, tá? Vejo aqui nos seus caminhos Você tendo o início de um relacionamento Seja ele qual for Início de relacionamento, pessoal Não quer dizer que seja início De um amor, não, tá? Relacionamento pode ser Qualquer tipo de relacionamento Você vai ter um início aí, tá? Só que vai ter muito sexo Muita paixão Muito desejo, tá? Um espírito de aventura Maravilhoso envolvido Coisas que talvez você nunca tenha tido Na sua vida Que vai mexer totalmente Com o seu emocional Vem aí, sim Agora eu posso confirmar Para vocês, tá? Que é uma aliança É um amor verdadeiro É uma aventura É uma amizade É alguém que você está conhecendo Ou que você já conhece E vai, sim, virar um relacionamento Agora eu estou frisando Que é um relacionamento É uma pessoa pura É uma pessoa mestre É uma pessoa que vai compreender você No seu maior lado É, a pessoa vai compreender a sua essência, tá? A pessoa vai te completar, entendeu? É uma pessoa que vem realmente Para poder mudar A sua forma de ver o amor E você vai realmente se apaixonar Por essa pessoa Assim, instantaneamente, tá? Essa pessoa vem demonstrando Muito desejo sexual É uma pessoa que Ela vem de longe É uma pessoa Que você está conversando com ela Essa pessoa está longe de você Ou essa pessoa Você já conhece ao longo tempo Não importa Para cada caso é um caso O importante é que essa pessoa Vai transformar a sua vida, tá? Essa pessoa Vem para fazer a diferença Vem para trazer na sua vida Uma realização pessoal Essa pessoa aí Para quem já conhece Essa pessoa Você já está tendo apego Para quem está conhecendo Esse ser humano Você já está tendo até um apego Nessa pessoa E a tendência É que isso aí Vire realmente um relacionamento Essa pessoa Chega nos seus caminhos Para te mostrar Em haver as coisas Com ponto de vista diferente Ou até mesmo Para essa pessoa Ele vem Ou ela vem Te mostrando Que entende você Tá? Essa pessoa Vem com muita compreensão Essa pessoa Chega com uma energia De concretização Para você Você vai ser amado Ou amada De uma forma Que você nunca foi antes Tá? Essa pessoa Chega para estremecer É uma pessoa Racional Parece ser fria Mas não é Ou fria Mas não é É uma pessoa Equilibrada É uma pessoa Mais madura Na idade Ou no pensamento Mas o importante É que essa pessoa Vai trazer para você Uma energia de equilíbrio Essa pessoa É um pouco Ciumenta Mas também Não demonstra tanto Mas essa pessoa Sim Vai mostrar Para você O que é amar O que é ser amado Tá? Você pode ter certeza Que você vai vivenciar Um relacionamento Único Na sua vida Essa pessoa Chega Muito forte Tomando uma decisão Forte Para poder ter Esse relacionamento Com você Essa pessoa É uma pessoa Que planeja Muitas coisas Tá? E já tem tudo Planejado na mente Dessa pessoa Como é um relacionamento Que ele ou ela Sempre quis E essa pessoa Traz Esse planejamento Para a sua vida Eu posso te garantir Que nos seus caminhos Vem plenitude Vem realizações Vem sucesso Momentos felizes Com esse amor Você vai viver Uma energia De vitória Uma energia De conexão De vidas passadas Porque você já Se conhece Espiritualmente E essa oportunidade Vai fazer Com que você Supere Aqueles problemas Na área amorosa Que você Tanto vinha passando Eu vejo A maioria de vocês Se libertando De alguém Ou de alguma situação E essa libertação Também Favorece Que você tenha Obtenha esse relacionamento Com esse ser humano Ou seja Gente É o novo amor Que chega para causar Chega para fazer Diferença na sua vida Chega para trazer Um amadurecimento Para você E é a tão sonhada Oportunidade Que você gostaria De ter A carta do louco Manda você Viver o agora A oportunidade Que você está tendo É agora Aí você vai me falar Igor Mas eu gosto De alguém do passado Mas não está Com essa pessoa Então viva o agora Viva o agora Não deixe de viver Porque a pessoa Do passado Que você gosta Ela está vivendo Ela ou ele Está vivendo A vida dele E dela E você está aí Chupando o dedo Então fala para você Viver o agora Que só o hoje É certo O amanhã É uma projeção Gente Ninguém sabe O dia de amanhã Se você vai estar Viva ou vivo Aproveita o hoje Aproveita esse amor Que está chegando Que a espiritualidade Está trazendo Para você Essa foi a opção 2 Do cristal vermelho Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista O Outros Montinhos Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De 9 horas Às 18 horas Tá De segunda À sábado Fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá Deixe o seu nome Deixe o nome Da pessoa que você gosta Deixe os seus pedidos Coloque 7 pedidos Para a mãe E a Sam Compartilhe esse vídeo Deixe o seu joinha Contribua com o canal Com o coraçãozinho E automaticamente Que o universo Te dê tudo em dobro Que você está fazendo Pelo canal Tá bom Quem está gostando Do canal Deixe aí nos comentários Pessoal Vamos agora Para o cristal amarelo Para você que nunca Teve nada com essa pessoa Alguém que você Está conhecendo Alguém que você Conhece E você quer saber Se está projetado Na sua vida Um novo amor Ou um amor Do passado Tarô responde Para você agora Nesse exato momento Mentaliza Essa pessoa Que você conhece Ou a pessoa Que você está conhecendo Ou até mesmo A pessoa do passado Para saber O que está Nos seus caminhos É o novo Ou é o velho Cristal amarelo Cigano Igor Trazendo para você Mais uma consulta online Aqui Mentaliza por favor Essa pessoa Traz para cá A energia Dessa pessoa Já se inscreveu No canal Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe Esse vídeo Novo amor O amor do passado Cristal amarelo Novo amor O amor do passado Vamos ver Semana que vem Começa as nossas lives Aqui no canal Bom Para você Que fez a sua escolha Aqui pelo cristal amarelo Novo amor O amor do passado O que está Nos seus caminhos Vamos lá Bom pessoal Tarô revela Para você Nesse exato momento O seguinte Cinco de espadas Você tem que escolher Uma direção Você está Numa encruzilhada Quem escolheu aqui Aqui você quer Um novo Porém também Tem alguém Do seu passado Que ainda mexe Muito com você Posso te falar O seguinte Você vai ter Que escolher Uma das duas opções Isso aí Está nos seus caminhos O que eu posso Falar é o seguinte Você tem muito apego A alguém do seu passado Por isso que o novo amor Não chega para você Você não esquece De jeito nenhum Uma pessoa Do seu passado E com isso Você fica Numa energia De estagnação Você tinha tudo Para ter o sucesso Você tinha tudo Para estar bem Mas você realmente Não esquece Uma pessoa do passado E por você não esquecer Eu falo o seguinte Tire essa Essa pessoa da mente Esqueça essa pessoa Do passado Faça a sua escolha Você vai fazer O que você desejar É só uma orientação Das cartas Você tem medo De perder essa pessoa De vez Ou essa pessoa Tem medo De te perder Você vai ter Você vai ter uma vitória Podem sim Ter uma estabilidade amorosa E viver feliz É um novo amor Para a sua vida Se você quiser 4 de paus Fala de novo amor Mas a carta 5 de espadas Fala de Uma escolha Que você vai ter que fazer Dependendo da escolha Que você fizer Você vai sim Vivenciar um novo amor Uma grande virada Na sua vida acontece Mas para isso Você tem que Realmente Eliminar O sentimento De decepção O sentimento De angústia O sentimento De derrota Pelo amor antigo Porque para um novo Entrar Você tem que realmente Estar com o coração zerado Fazendo isso Você vai ver Esse grande amor Com essa pessoa nova Que você está iniciando Aqui fala de medo De arriscar Muitos de vocês Estão conhecendo alguém Ou já conhecem alguém Que é afim de você Mas você tem medo De arriscar Porque o seu coração Não está Totalmente curado Do amor Do passado Mas sim Tem um novo amor Para você Essa pessoa Pretende se dedicar A você E demonstrar Para você Que pode te fazer feliz É uma pessoa Que vai ter Um sentimento Compartilhado com você E te tratar Com a dignidade Que você merece Essa pessoa Que está projetada Nos seus caminhos Para ser A pessoa Que vai te fazer feliz Eu falo aqui Para você Que essa pessoa Vem com energia De estabilidade Vem com energia De segurança Vem com energia Sólida Para fazer você Ser feliz Demonstrar para você Desejos Atração É uma pessoa Que chega Para mexer com você E é claro Depende só Da sua escolha Vocês Do cristal amarelo Ainda tem a oportunidade De escolher Se você quer Essa pessoa Como amigo Ou como amor Muitos de vocês Já estão envolvidos Ou envolvidos E ficam pensando Se vocês podem Ter alguma coisa Com essa pessoa Ou não A resposta é sim Essa pessoa É o seu novo amor Esse amor amigo Pode realmente Virar um relacionamento Desde que você Esqueça A outra pessoa Que você não consegue Se desapegar Tá bom? Mas sim Cristal amarelo É um novo amor Que vai te fazer feliz Não é o velho Se você Não gostou Assista Ou a opção Do cristal roxo Mas acho difícil Você não ter gostado Porque Amanhã são Sabe o que diz Correto? E a energia Da mesa é dela Deixe os seus pedidos Deixe o nome Das pessoas Que você gosta Das pessoas Que você tem afinidade Traga pra cá Sua energia Enche esse comentário De like Bote várias flores Pra amanhã Coloque seus pedidos Aí Tá bom? Lembrando Que é uma tiragem Para várias energias Para você tomar Algum tipo de decisão Faça uma consulta Particular Também Temos a consulta Completa Ou temos a promoção Das cinco perguntas Resposta No mesmo dia De nove horas De oito horas De segunda A sábado Tá bom, pessoal? E fazemos E desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Opção Número quatro É o cristal Roxo É a opção Que eu escolhi Tá? Roxo É a cor Da espiritualidade Traz pra cá Sua energia E vamos ver Agora Nesse exato momento Se é novo amor Ou amor do passado Lembrando que a opção quatro É pra quem está só É pra quem não tem ninguém No momento Tá bom? Traz pra cá Sua energia É pra quem não viveu Não está no relacionamento sério Novo amor Ou amor do passado Opção quatro Enigmática Enigmática da onde? O canal da coruja Enigma do oriente Opção quatro O pessoal Tarot revela pra você Nesse exato momento Novo amor O amor do passado Posso garantir pra você O seguinte Gente Você vai ter Sucesso e estabilidade Tá? Você vai ter Alegrias e felicidades Preste bem atenção Com um novo amor Exatamente Um novo amor Muitos de vocês Podem sim Estar aí Tá? Se envolvendo aí Com uma Pessoa nova Já Uma pessoa que pode ter Algum tipo de relacionamento Tá? Pode ser um triângulo amoroso Pra algumas pessoas aí E outras pessoas É alguém que acabou De sair de um relacionamento Mas você vai ter sim Uma oportunidade De viver esse novo amor Com essa pessoa Falo aí Que é uma pessoa intensa Muitos de vocês Já estão saindo com essa pessoa Ou vão sair com essa pessoa Vivenciar momentos sexuais Maravilhosos Tá? Essa pessoa vai acabar Se envolvendo com você De uma forma mais Forte De uma forma mais ampla Tá? Não tenha dúvidas Pode ter certeza Que você vai sim Viver um grande amor Com essa pessoa Aqui eu falo pra vocês Que Muitos de vocês Estavam passando Por algum tipo De sofrimento Ou tinham Certas dúvidas Se você Vai ser escolhido Ou escolhido Por essa pessoa Se isso pode ter Possibilidade De virar um relacionamento E o cavaleiro de copas Fala que sim Essa pessoa Vai te ofertar amor Vai se movimentar Demonstrando sentimentos Essa pessoa Já tem um certo Desejo por você Tá? Tem mudanças Inesperadas Vão fazer essa pessoa Se declarar pra você Pra você Que ainda não está Saindo com ninguém Alguém que você Está conhecendo Essa pessoa Saiu de um relacionamento E deseja ter um relacionamento Com você Sim Essa pessoa Está meio desanimada Ou desanimada Mas vai se jogar Na sua vida Sim Essa amizade Vira relacionamento Falo pra você Que Gente Presta atenção Essa pessoa Vai se dedicar Essa pessoa Vai eliminar As dúvidas E vai se jogar Nesse relacionamento Com você Mas quando você Começar esse relacionamento Com essa pessoa Uma pessoa Do seu passado Vai voltar Também Tá? Só que aqui É projetado pra você Um amor do futuro Também Um amor novo Que está nos seus caminhos Pra você formar Sua família E vivenciar O relacionamento Que você tanto quer Aquela alegria Essa amizade nova Vira um relacionamento Amizade nova Ou amizade velha Mas você nunca teve nada Com essa pessoa Vai virar relacionamento Só que uma pessoa Também volta Querendo essa reconciliação Você que vai escolher Também Mas está projetado Pra você Um amor novo Tá? Aqui fala Tá? Que você Tem que entender Que você vai ter Que escolher também Muito parecido Com a opção número 3 Tá? Mas as cartas Os oráculos O tarô Revela Que o amor novo Vai te dar O que você tanto deseja Tá? A estabilidade A segurança Vai te dar A harmonia máxima Que você tanto quer Os bons momentos Que você sempre projetou Pra sua vida Ao lado de alguém Lembrando Que a decisão É sua Tá? Mas a orientação É minha Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Deixe o sininho E aí E aí